Um segundo é capaz de mudar tudo. Domingo, 21 de janeiro de 2024, Jaboatão dos Guararaques, Grande Recife. Eduardo Lopes estava levando o filho para brincar no parquinho do prédio onde ele mora. De repente, o elevador para e ele é surpreendido por uma mãe desesperada que aguardava para descer e pedir ajuda. A filha dela, uma recém-nascida com apenas 20 dias de vida, havia engasgado e parado de respirar. Naquela altura, a pequena Beatriz já estava sem respirar há mais de um minuto. E o mais incrível de tudo isso é que o Eduardo é major do Corpo de Bombeiros. E numa ação rápida, aquele bombeiro que estava se divertindo com seu filho, que estava de folga, realiza uma manobra para desobstruir a garganta da Beatriz. Notem que ele parou no meio da porta do elevador para não perder tempo e também não colocar o filho dele em risco caso a porta do elevador se fechasse. Tudo pensando muito rápido. O pai da bebê chega e ajuda o bombeiro fazendo respiração boca a boca na menina. Então, a pequena Beatriz, recém-nascida, volta a respirar. A primeira reação do pai é pegar a filha no colo e abraçá-la com toda a força, aliviada. Depois desses instantes de pura tensão. Ainda assim, ele volta para agradecer o bombeiro, mas sem desgrudar da sua neném. Essas imagens emocionantes que você acabou de acompanhar rodaram o Brasil e o mundo inteiro através da mídia e das redes sociais. Já são mais de 35 milhões de visualizações. O que a gente assistiu foi um verdadeiro ato de bravura de um grande herói da vida real. Essa história é a prova de que um segundo muda tudo. E pessoas como o Eduardo merecem ser homenageadas. Que história impressionante, né? E olha a surpresa que a gente preparou. O Eduardo, ele veio para São Paulo achando que vai gravar um documentário. Mas ele vai passar por várias situações inusitadas pelas ruas. E para começar esse dia, cheio de surpresas, de muita emoção, o nosso repórter Humberto foi até Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco, onde aconteceu essa história linda, onde uma vida foi salva, para encontrar os pais da pequena Beatriz. Eles vão mostrar para a gente em detalhes tudo o que aconteceu naquele dia. No dia que a Beatriz, a filha deles, foi salva pelo Eduardo. Impossível não sorrir de volta para um sorriso assim, não é mesmo? Beatriz enche a casa de alegria. Mas um dia, do nada, Bia ficou em silêncio. Pior que isso, ela ficou imóvel. Foi aí que eu fiquei desesperada, porque ela já estava começando a ficar mais roxinha. Quando eu estava olhando para ela, começou a esticar as mãos dela, sabe? E aí... Nessa hora, o que se passa na cabeça, no coração da mãe? Desespero total. Era um domingo, pouco mais de sete da manhã. Ela só tinha 19 dias, e aí eu peguei ela. Quando eu peguei ela da cama e coloquei ela no meu braço, eu senti vindo leite, que ela tinha gofado, né? Começou a me melar, aí eu disse, eita, você gofou, filha. Aí eu peguei ela, virei para mim, e nisso ela estava emitindo um sonzinho, como se tivesse preso alguma coisa nela. Então eu peguei ela, sentei na minha cama, coloquei ela aqui no meu colo e comecei, nisso meu celular do lado, já ligando para o meu esposo, no Viva Voz, e comecei a movimentar ela e a tentar fazer a manobra, que eu já tinha visto na internet, mas o desespero já estava começando a ficar maior, porque ela ainda estava começando a ficar mais vermelha. Assim que eu cheguei no escritório, estacionei o carro e pouco tempo depois, o telefone já ligou e eu pedi calma para entender o que está acontecendo. Ela não está respirando, ela não está respirando. E aí nesse momento eu já entrei no carro, liguei o carro, abri o portão, saí correndo. Meu Deus, que desespero, porque ninguém abria, ninguém me ouvia. E nisso ela já estava toda roxa. E fiquei com ela no braço, porque as pernas ficaram todas dormentes e eu comecei a pedir a Deus, não deixe a minha filha ir embora, não deixe a minha filha ir embora. Só que nisso eu apertei o elevador, o elevador mais próximo. Aí foi quando abriu a porta. Seria mais um dia de domingo, como outro qualquer. Major Eduardo estava de folga, desceu para o térreo com o filhinho para brincar um pouquinho. Ele que mora no 18º. Mas quando o elevador se aproximou do 12º, parou e a porta se abriu, porque Simone já chamava desesperadamente do lado de fora. Eu não sabia nem quem era, na verdade. Eu só fiz, pelo amor de Deus, ajuda a minha filha, entreguei. Ainda estava meio no chão, assim, e só fiz passar. Abriu, era ele que estava aqui. Isso. Ele estava bem aqui, ele. O major ficou posicionado bem no meio da porta do elevador, justamente para segurar, para que o elevador não se movimentasse. Tinha dois motivos para isso. Primeiro, para que o filho não ficasse sozinho, caso o major acessasse aqui o hall. E também, caso ele precisasse descer com rapidez, o elevador já estava parado aqui no andar. Mas não havia muito tempo para pensar, tinha que agir. Nas mãos do major Eduardo, estava um jogo de vida e morte. A gente não consegue passar um minuto sem ar. Então, eu sabendo que só do meu escritório para cá, eu já tinha levado dois a três. E quando você chega, está escutando ali, eu não sabia se era o corpo de bombeiro, se era algum médico, um vizinho. Eu não sabia de nada. Então, eu não pensei duas vezes, né? Eu vi ela, o rostinho dela estava muito rosto, a língua de fora, os olhos virando. Ela estava bem ruim. Eu só pensei em... Passei a mão no rosto dela, limpei o rosto dela e meio que fiz um boca a boca ali para ver se dava, se ajudava de alguma forma, né? De uma maneira impensada ali. E graças a Deus, deu tudo certo. Ela estava sem emitir som nenhum, já fazia uns minutinhos. E aquele choro foi que... Eu estou aqui. Ela estava respondendo de alguma maneira que ela tinha voltado. Tudo aconteceu nesse prédio aqui em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife. O prédio tem 25 andares, são 100 apartamentos, onde circulam cerca de 400 pessoas todos os dias. Qualquer pessoa podia estar passando por aquele espaço naquele momento. Mas foi quando a Simone mais precisou, e a Bia também, que estava ali uma pessoa treinada para aquele tipo de emergência. É como se diz, a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Deus fez tudo para a gente se encontrar, para Ele ajudar, porque Ele estava lá embaixo com o fininho dele, depois subiu para pegar um velocipe. Então, assim, a gente nem ia se encontrar, na verdade. Ele disse que era para ter pegado outro elevador, mas pegou esse. Eu só apertei esse elevador, não apertei mais nenhum. Então, assim, foi muita coincidência, né? Assim, para falar a verdade. Agora eu quero perguntar para os dois, que lição se leva disso tudo? Para mim, é como se nada mais importasse, nenhum problema fosse tão grande do que o que a gente tinha passado no dia, né? Então, quando eu estou num dia estressado, quando a gente está numa situação, passando por alguma dificuldade, a gente pensa num dia e fica tudo bem. cada minutinho, cada momento, a gente não sabe, na verdade, quando vai ser o último, infelizmente. Então, a gente tem que dar mais valor. E é lógico que eles não podiam não estar nesse dia tão especial. Eu queria muito conhecer essa família, muita gente pediu, você tem que contar essa história, você tem que homenagear esse herói, você tem que mostrar essa família para o Brasil, e eles estão aqui. Gabriel, Simone, o Guilherme e a Beatriz. Gente, a primeira coisa que eu posso falar para vocês, assim, como pai, é que eu imagino o seu desespero, né? Ela tinha... Quantos dias ela tinha? Estava com 19 dias. 19 dias. Vocês ainda revivem, assim, tudo o que aconteceu naquele dia? É, sim. Ainda, para mim, é uma aflição muito grande até ver algumas imagens para parar, assim, porque vem aquele momento, novamente. Você acha que nunca vai acontecer com você uma situação daquela, então, ainda hoje, acho que vai ficar marcado, né, isso aí na nossa vida. Gabriel, o sentimento é de gratidão? Com certeza. Gratidão por o papai do céu ter colocado um ser iluminado e preparado para aquela situação, né? E... tudo ter sido bem cronometrado, né? Para dar tudo certo, para a gente estar aqui hoje contando essa história. quando você se deparou com aquela cena que você entregou a tua filha, Simone, para o major, para o Eduardo, e ele começou a fazer as manobras, ali você sentiu no teu coração que um milagre ia acontecer? Eu senti em todo momento e quando ele pegou ela e já foi virando e fazendo, eu falei, poxa, ele sabe o que fazer. Eu nem imaginava que ele era um bombeiro, mas assim, quando ele pegou, eu fiquei depois pensando, nossa, foi logo um bombeiro e ele estava fazendo da maneira certa, correta, porque quando ele pegou, ela já estava roxinha, já estava com a lingua, então assim, já estava muito avançado porque o tempo que estava, já estava sem respirar, já fazia mais de três minutos, quatro minutos. Jesus amado. Para um bebê de 19 dias, você imagina o quê? E aí, Gabriel, quando você chegou e viu que a sua filha já estava sendo socorrida, qual foi o seu sentimento? O que você sentiu quando você viu aquela cena? No caminho, eu cheguei, estacionei o carro na frente do prédio, nem pensei em entrar na garagem. Estava com o SAMU na ligação, já ligando para o SAMU desde o momento que eu desliguei o telefone com ela, porque eu não sabia que ela ia encontrar uma pessoa preparada para ajudar, então eu já estava ligando para o SAMU para eles passarem as recomendações. Mas aí, quando eu entrei no elevador, caiu a ligação e à medida que foi chegando próximo do meu andar, fui escutando o major fazendo o procedimento e contando, né? Um, dois, três. Pô, Jesus. Naquela situação, você imagina o pior, né? Foi bem angustiante. Você não sabia o que ia acontecer com a tua filha, né? Eu não sabia o estado que ela estava, então, quando eu percebi que ela tinha voltado, foi um alívio, assim, coisa super real. E agora, essa coisa linda tem dois aniversários, né? Tem dois, né? Tem dois, né? Agora, comemora dois aniversários. Dois aniversários. para a família. Ele é uma pessoa muito meiquista. Ele é um cara muito, muito boa. É uma pessoa que eu pretendo levar para o resto da minha vida. Eu quero, daqui a alguns anos, ela tiver maiorzinha, que ela entenda tudo, eu chegar para a Eduazes. Aí, ó. Foi ele que te salvou. Ele foi um instrumento de Deus que te deu uma segunda chance. Exatamente. Ele merece receber essa homenagem? Merece muito. Merece, né? Então, ó, a gente vai fazer uma coisa muito linda, porque hoje vocês vão ter a oportunidade, mais uma vez, de agradecer ao Eduardo, mas, principalmente, né, mostrar para o Brasil e para o mundo inteiro essa gratidão. Porque é o seguinte, a gente armou uma coisa muito legal para trazer o Eduardo para cá. Eu posso dizer para você que hoje vai ser o dia mais mais lindo na vida do Eduardo. Sabe aquele dia que tudo de bom acontece para alguém? Pois é, é isso que vai acontecer com esse herói chamado Eduardo. Então, olha como é que a gente fez para trazer ele lá de Recife aqui para São Paulo. A nossa equipe entrou em contato com o Eduardo fazendo um convite para ele participar de um documentário sobre os bombeiros. Só que ele não imagina que, na verdade, eu estou por trás dessa história. E ele já está aqui em São Paulo e vai vir aqui nesse centro de treinamento para fazer essa gravação que, na verdade, não existe, né, gente? Uma gravação de mentirinha. Ele está achando que ele vai vir aqui participar, mas, na verdade, ele vai ter um dia muito feliz. Só que aí, no caminho, o Eduardo vai ser surpreendido por uma sequência de coisas boas. Umas coincidências estranhas, sabe? Assim, tipo, pistas para deixar o Eduardo com a pulga atrás da orelha. E aí, no final, quando ele chegar para essa gravação, ele vai dar de cara comigo, vai dar de cara com essa família e, principalmente, vai dar de cara com essa coisa mais linda do mundo que é a pequena Beatriz, a menina que ele salvou. A nossa atriz já está preparada lá porque, assim que o Eduardo descer do elevador na recepção, ele já vai se deparar com uma ação. E aí, o pessoal vai estar entregando aquelas raspadinhas para os hóspedes e tal. E aí, o prêmio vai ser a camiseta do time de futebol que o hóspede torce. Adivinha quem vai pegar a raspadinha premiada? Quem vai pegar a raspadinha premiada? O Eduardo. Quer ver?